E aí, pessoal? Tudo belezinha? Hoje, a nossa aula de toxicologia veterinária e plantas tóxicas irá abordar o tema, então, plantas tóxicas. Eu precisei separar essa aula em três tópicos diferentes para que facilitasse o entendimento de vocês a respeito das plantas tóxicas e também para facilitar a dinâmica de entendimento. Então, basicamente, a aula de hoje será sobre algumas definições e alguns pontos de embasamento que vocês precisam conhecer para depois a gente entrar nos outros dois tópicos, que vai ser a parte de plantas tóxicas ornamentais e plantas tóxicas para os animais de produção. Então, hoje vai ser a aula introdutória, né? Essa aula introdutória para depois vocês terem um embasamento nos outros grupos. Como a demanda de plantas tóxicas é enorme, eu vou acabar optando para conversar com vocês a respeito daquelas que são mais comuns ou que vocês podem ver com uma maior facilidade durante a clínica de atendimento de vocês, depois que vocês estiverem atuando na área. Então, basicamente, pessoal, a introdução que nós podemos fazer, né, sobre plantas plantas tóxicas, é que basicamente quando se conversa com o doutor ou com o produtor rural, a ideia que eles têm é que, ah, se é um produto natural, se é uma planta natural, né, se é uma planta, não tem como essa planta apresentar um efeito adverso, né? Eles não têm muito ideia de que um animal não possa consumir aquela planta, né? Para animais de companhia ainda, isso é um pouquinho mais comum de ter, né, os tutores terem essa preocupação, né? Porque, querendo ou não, a gente tem algumas ideias, alguns embasamentos de plantas que podem ou não podem e tal, mas para o produtor rural, né, eles ficam um pouco confusos, assim, ah, mas eu tenho uma pastagem e a planta cresceu no meio da pastagem, então se ela tá ali, ela não vai ser prejudicial, né? Então, quebrar esse paradigma é o mais difícil quando se pensa em plantas tóxicas. E aí nós temos algum dado, então, que fala que no final do século XX ocorreu, então, o surgimento da fitoterapia, né, que, querendo ou não, trazia produtos que eram associados a um modo de vida mais alternativo, né, uma vida mais natural, então que se busca a utilização dessas plantas como medicamentos, né, então sai da ideia do medicamento, de uma indústria farmacêutica e parte-se da ideia da utilização de fitoterápicos, de plantas, para tentar melhorar algumas doenças ou algumas colocações. E nós sabemos que determinadas plantas funcionam, né, que nem, acredito que todo mundo já deve ter escutado a avó falar que o chá da folha de goiabeira ajuda no processo de problemas gástricos, problemas intestinais, né, ou então, também lá na época da nossa avó, que se o cabelo não tivesse muito hidratado, era só passar uma babosa, né, que o cabelo melhorava. E nós sabemos que isso tem algum fundamento, né, depois foram se realizados estudos e nós vemos que existem alguns fundamentos, mas não são todas as plantas que estão amparadas, né, por uma pesquisa científica. E nessa época, lá no final do século XX, então o mercado cria uma imagem de que plantas medicinais, né, não são agressoras. E realmente, se a planta for estudada e se a planta for bem conhecida, dificilmente pode-se ter problemas com ela, mas, como eu acabei de falar, infelizmente ainda são pouquíssimas plantas que passam por esse processo de estudo científico e nos dá margem de segurança para tentar utilizá-las na nossa rotina clínica, né. E nós sabemos também que se formos pensar em todo o processo evolutivo da humanidade, né, plantas costumam ser utilizadas aí nos mais diversos momentos, né, então em rituais religiosos, com finalidades criminosas, nós sabemos que tem algumas plantas aí que podem ser extraídas dessas plantas, produtos, né, como cito ali embaixo, alucinógenos, né, então isso poderia ser utilizado com finalidade criminosa. Atualmente, as plantas são mais buscadas hoje para efeitos medicinais, né, então utiliza as plantas aí com efeito mais de medicamento mesmo, mas também nós sabemos que tem algumas drogas que podem ser utilizadas para esses efeitos alucinógenos, que o pessoal também pode encontrar aí na literatura, chamados de finalidade recreativa, né, e aí nós precisamos ter algumas cautelas em relação a isso, né, porque eu sempre costumo brincar que o que difere a dose letal da dose terapêutica é realmente a dose, né, então é importante conhecermos a planta, conhecermos o princípio ativo, conhecermos a aplicabilidade, para daí podermos, então, identificar se essa planta tem um efeito medicinal ou um efeito que não é o que nós buscamos em relação àquela planta. E aí, então, entra a pergunta, né, o que que seria, então, plantas tóxicas? E aí, a resposta que nós encontramos para essa pergunta é basicamente essa, que são plantas, né, são plantas assim denominadas, porque elas apresentam substâncias biodisponíveis capazes de causar alterações metabólicas. E aqui entra um ponto legal da gente pensar em discutir, né, que seria esse termo substâncias biodisponíveis. E o que isso quer dizer? Que toda parte da planta, né, toda estrutura da planta, ela precisa passar por um processo para que ela se torne, então, utilizável, né, então, seria na ideia, seria mais ou menos essa ideia de substâncias biodisponíveis. Então, precisa passar por um processo digestório, precisa passar por um processo de secagem da planta, ou precisa, enfim, eu tenho vários processos que eu posso aplicar nessa planta para que essa substância biodisponível seja capaz, então, de causar essas alterações, tá? Então, é importante ter isso na cabeça porque eu preciso conhecer a planta realmente para saber como que eu vou tornar essa substância disponível para o organismo, né, como que ela pode, então, ser disponível para causar essas possíveis alterações metabólicas. E essas alterações, então, podem ser reconhecidas como sintomas de intoxicação, ou ainda, dependendo da literatura que vocês estiverem consultando, pode ser conhecida também como sinais de intoxicação, tá? Que, em alguns casos, sintomas, então, desencadeia sérios transtornos e esses transtornos podem ser os mais, os mais gigantescos possíveis, desde distúrbios gastrointestinais, até lesões em pele, até problemas de aglutinação sanguínea, né, então, esses transtornos são amplos e sérios e que, dependendo do processo de contato e da biodisponibilidade, né, dessas substâncias, eu posso ter um animal que vá a óbito logo após o processo de biotransformação desses produtos. Então, percebam que, dependendo do meu caso, dependendo do caso que chega para mim, trata-se de uma emergência importante, tá ok? E, se eu não souber como atuar frente a esse processo, na verdade, acho que é um pouco antes disso, se eu não souber identificar o processo e, aí, a partir disso, trabalhar em cima desse processo, as chances do meu animal virar óbito é gigantesca, tá ok? E, também, pessoal, a gente precisa pensar na importância econômica dessas intoxicações. Óbvio que, quando eu falo o termo importância econômica, eu acabo pensando mais no animal de produção, né, porque, querendo ou não, o animal de produção que passa por um processo desse, ele vai ter uma queda significativa da produção, né? Eu posso ter morte desses animais e, daí, o meu impacto financeiro é muito maior, né? Já citei para vocês esses exemplos várias vezes, mas imagina se eu tenho uma vaca de leite que morre logo no início da sua possível produção, né? E, aí, eu vou ter perca na produção, eu vou ter perca genética, eu vou ter perca dos animais que essa vaca poderia gerar, né? Então, a tendência é ir aumentando cada vez mais essa importância econômica. Mas, eu preciso, também, pensar do outro lado, né? Eu preciso, também, pensar nos animais de companhia. E, aí, no caso, eu não tenho tanto a ideia de importância econômica, né? Mas, aí, eu parto para a ideia de importância sentimental. Porque, dependendo desse animal, né, dependendo da proximidade dele com a família, é um ente querido que está passando por um processo grave, tá? Então, daí, nesse caso, medidas profiláticas e de controle também serão importantes para esses animais de companhia, tá? Então, percebam que o cenário de importância dos casos de intoxicação por plantas tóxicas muda a vertente de acordo com o grupo de animais que eu estiver analisando ou que eu estiver acompanhando. E, aí, eu tenho, agora, dois momentos, né? Então, o comportamento tóxico das plantas vai ser muito variável, tá? Por quê? Dependendo da planta que eu estiver trabalhando, eu vou ter fatores que vão influenciar a toxicidade, agora, da planta, tá? E esses fatores podem estar relacionados com o solo, né? Então, eu tenho um pH de solo, eu tenho um princípio ativo naquele solo, eu utilizei uma adubação diferenciada naquele solo, então, isso pode influenciar a toxicidade da planta. O clima da região também pode influenciar, né? Então, um clima mais seco, um clima mais úmido, permite que essa planta libere ou não essas toxinas mais facilmente, então, também preciso pensar no clima. O estado vegetativo da planta, então, em que momento do desenvolvimento dessa planta ela se encontra, né? Então, é uma planta mais jovem, então, às vezes, eu posso ter uma tendência de ter uma toxicidade mais baixa ou mais alta, pode variar. Uma planta mais adulta, né? E assim sucessivamente. A parte da planta, então, eu tenho plantas que a folha vai ter uma toxicidade mais elevada. Como eu já tenho plantas em que a flor tem mais toxicidade, eu tenho plantas que a raiz vai ter toxicidade. Então, eu preciso conhecer a parte da planta, na verdade, eu preciso conhecer a planta para, a partir daí, identificar qual parte vai ter uma maior toxicidade. E também o período de ingestão, né? Então, se essa planta foi ingerida num período de seca ou se essa planta foi ingerida num período de chuva, se eu tinha abundância, se eu tinha escassez da planta. Então, eu preciso conhecer o período de ingestão para determinar a toxicidade. Mas, isso também não vai estar relacionado somente com a planta. Isso também vai estar relacionado com a espécie do animal, tá? Então, eu posso ter uma planta que bovinos não podem ingerir, mas pequenos animais podem. Eu tenho plantas que cães podem ingerir e gatos não, e vice-versa. Então, conhecer a espécie do animal também identifica a toxicidade da planta. Outra coisa também é a pigmentação da pele. Eu comentei com vocês, né? Então, por exemplo, a braquiária, o capim braquiária, eu sei que ele é um problema para animais brancos ou animais da raça holandesa. Por quê? Porque devido ao processo de ingestão dessa planta, né? Partículas ali da planta podem migrar para a parte mais externa da pele, né? Para os vasos sanguíneos ali que irrigam a pele. Quando se recebe a radiação solar, esse pigmento da planta começa a sofrer alterações e eu posso ter um quadro de intoxicação causada pela braquiária e uma lesão significativa nesses animais, tá? Então, às vezes, bovinos mais claros, cães mais despigmentados podem sofrer uma alteração significativa devido à toxicidade. E também o exercício físico, né? Se nós formos pensar, ah, é um animal que ingere o produto e fica mais quietinho. Então, o processo de liberação e distribuição da toxina pode ser um pouco mais lento, diferente daquele animal que come e já vai fazer o exercício, já vai correr, já vai se exercitar, né? Então, os batimentos cardíacos são mais amplos, então, isso dissemina mais fácil no organismo. Então, eu preciso conhecer tanto os fatores relacionados à planta quanto os fatores relacionados ao animal para determinar mais especificamente a toxicidade dessa planta para o animal. E aí, nós temos as condições de ocorrência das intoxicações, né? E como nós estamos conversando entre os dois grupos, eu optei por separar, né? Entre animais de produção e animais de companhia para ficar um pouco mais claro para vocês o entendimento. Então, se eu pensar em animais de produção, o que eu preciso pensar? Na fome desse animal, então, é um animal que está em período de seca, então, ele encontra ali uma pastagem um pouco mais verde, ele vai comer aquilo com mais intensidade, por exemplo. Ou então, o vício do animal. Às vezes, o animal cria o hábito de comer determinada planta. Ou porque tem uma quantidade de água um pouco maior, ou porque tem uma fibra um pouco diferenciada. Enfim, o animal pode criar vícios para consumo daquela planta. Outra coisa também é a estreita associação das plantas tóxicas com as pastagens. Então, o animal, no momento do pastejo, ele não é muito seletivo com aquilo que ele está consumindo, né? Então, ele acaba consumindo aquela planta tóxica junto com a pastagem sem, às vezes, nem perceber. Então, eu tenho plantas que estão em estreita associação com outras, né? Plantas tóxicas que estão em associação com plantas que não são tóxicas. O processo de fenação, né? Transformar aquele alimento em feno. Então, eu seco aquele produto. Às vezes, eu posso concentrar a maior parte de toxicidade naquela planta. E aí, eu forneço aquilo para o animal e aquilo está muito concentrado. Então, ele acaba tendo um contato um pouco diferenciado. E também a transferência de alguns animais, né? Então, eu troco de pastagem, ou eu mesclo o meu lote. E aí, esses animais começam a competir pelos alimentos. Enfim, percebam, então, que processo de ocorrência de intoxicações para animais de produção é um pouco mais extenso do que para os animais de companhia. Mas, para os animais de companhia, a gente também tem alguns pontos que são legais de conversar. Se a gente pensar na idade do animal, animais jovens tendem a ser muito mais curiosos. Então, eles buscam conhecer o ambiente, onde eles estão, se for uma residência nova. Ou, então, se o tutor compra ali uma plantinha nova para colocar no ambiente. Então, o animal jovem, ele tem que ser mais curioso. Ele vai querer ver aquilo ali mais de perto. E, querendo ou não, eles têm essa curiosidade mesmo mais explícita no hábito de morder. Então, ele acaba consumindo aquilo ali sem muita maldade. Também tem os quadros de tédio. E aí, tanto animais adultos quanto animais jovens, quando inseridos num ambiente que são pouco estimulantes, eles tendem a ficar curiosos com coisas que não seriam de importância para eles. Então, eles vão buscar morder aquela planta. Junto com a planta, às vezes, pode comer um chinelo, rasar um sofá, enfim. Enquanto é o material, até vai lá. Mas, a partir do momento em que eles têm contato com essas partes de plantas tóxicas, aí a preocupação é um pouco maior. E também nós temos as mudanças ambientais que esses pequenos animais, que os animais de companhia podem passar. E essas mudanças podem ser tanto físicas quanto emocionais. Então, às vezes o nascimento de um bebê na família, às vezes a adoção de um novo animal, às vezes uma mudança de casa, às vezes uma mudança na rotina dos tutores, uma viagem ou uma característica de trabalho um pouco diferenciada. Então, essas mudanças também podem fazer com que os animais se tornem mais interessados por coisas que não são do hábito comum deles. E aí, agora, pessoal, eu preciso apresentar para vocês os compostos químicos que podem estar presentes nessas plantas tóxicas. Então, vocês vão perceber que os nomes são um pouquinho complicados, um pouquinho diferentes do que vocês estão habituados, mas eu trouxe alguns exemplos que vocês conhecem ou que já viram alguma vez na vida. Então, acaba ficando um pouquinho mais fácil de vocês entenderem esses compostos químicos. O primeiro, pessoal, seria o oxalato de cálcio. Acredito que vocês já devem ter escutado esse termo. E, na verdade, o oxalato de cálcio nada mais vai ser do que um composto químico que forma cristais monocíclicos aciculares. Aciculares seria, então, forma de agulha. Então, seriam cristais ali pontiagudos. Uma grande quantidade desse composto ocorre, naturalmente, em alguns tipos de planta. Isso é normal da planta. Mas, a partir do momento em que o animal ingere, esse oxalato de cálcio está ali presente. E aí, eu posso ter um comprometimento dos órgãos. Principalmente o fígado e os rins, devido à tentativa de expulsão desse oxalato de cálcio do organismo. Então, o exemplar que eu trago para vocês como exemplo seria comigo. Aquela plantinha que chama Comigo Ninguém Pode. Acredito que todo mundo tem uma plantinha dessa, porque, além de ser uma planta super bonita, corre-se aí a história de que ela afasta mal-olhado e tal. Então, principalmente o pessoal mais antigo costuma ter esses exemplares em casa. E os animais, então, quando mordem, podem ter esse processo de intoxicação. Depois desse, nós temos o látex. Látex, eu acho que todo mundo já deve ter visto. Às vezes, você quebra uma planta e você vê que escorre um leite dessa planta. Então, isso seria o látex. Ele tem uma característica esbranquiçada, raramente amarelada. E essa secreção, que fica presente principalmente no caule dessas plantas, tem uma função de cicatrizar o tecido da planta que foi lesionada. Então, quando a gente corta ou quando morde, o animal morde, libera esse látex. Um dos principais exemplos que eu trago para vocês é aquela planta com bastante espinho, uma florzinha meio avermelhada que chama coroa de Cristo. O pessoal costuma utilizar muito isso em praças ou em casa mesmo para fazer cerca-viva. Então, esse látex tem esse processo aí de causar problemas de intoxicação. Temos também a toxalbumina, que são proteínas tóxicas de efeito altamente irritante sobre a mucosa gastrointestinal. E também, além disso, essa substância pode ser hemaglutinante, ou seja, ela faz uma coagulação sanguínea. Óbvio que com uma concentração, uma quantidade maior desse produto, mas pode causar esse quadro. Então, o efeito irritante que a substância causa na mucosa gastrointestinal facilita a absorção, então, da toxalbumina. E a partir daí, então, o aparecimento de distúrbios sistêmicos, algum tempo após a ingestão aí que pode variar, óbvio, da quantidade de produto que o animal ingeriu. O principal exemplo que eu trago pra vocês é a mamona. Eu acho que todo mundo conhece mamona. Acho que a maioria de vocês já deve ter feito guerrinha de mamona, né? De um tacar mamona no outro. Então, todo mundo também já deve ter escutado falar dos mamonas assassinas. Então, aquela bolinha cheia de espinhos pode causar problemas em relação à toxalbumina. Depois nós temos as saponinas, que são glicosídeos dificilmente absorvidos pela mucosa intestinal íntegra. Porém, né? Então, essa substância tem uma ação lipofílica que facilita a complexação das saponinas, né? Com esteroides, com proteínas ou com fosfolipídios das membranas celulares. E aí, por conta dessa estimulação, você tem uma alteração da permeabilidade gastrointestinal. E a partir daí, então, você tem a destruição dessa região do sistema e o tipo de manifestação clínica que o animal pode apresentar. E o exemplo que eu trago pra vocês de saponinas é aquela bucha, né? Aquela bucha vegetal que a gente toma banho. Então, esse produto possui saponinas que podem causar esse tipo de problema. Depois disso, nós temos a solanina também, que é um glicoalcaloide, que por um processo de clivagem hidrolítica, né? Ou seja, por uma quebra, né? Por uma transformação da molécula, libera um alcaloide, uma alcamina e um açúcar. E o que vai nos preocupar? Seria essa alcamina, porque ela é rapidamente absorvida pelo trato digestivo. Então, esse processo vai desencadear a manifestação sistêmica, né? A absorção da alcamina. O vale salientar que a solamina não hidrolisada, ou seja, quando eu não tenho a liberação... O processo de adição de água e toda a quebra, ela produz uma intensa irritação da mucosa intestinal com o aparecimento, então, das manifestações gastrointestinais. Um exemplo que eu trouxe pra vocês é a batata, mas também teria, por exemplo, o tomate, que pode causar esse processo. E também a berinjela, que possui a solamina na sua composição, quando cruz, tá? Quando não cozido. E também nós temos os cardiotônicos, né? Que aí a principal característica farmacológica é aumentar a capacidade da força de contração da fibra miocárdica, tá? E a margem terapêutica é muito pequena, né? Então, eu preciso de uma pequena quantidade do produto, né? Da planta, pra que eu tenha, então, o problema no animal. E aí, os efeitos secundários, além da parte de aumento da contração da fibra miocárdica, e os outros sinais de intoxicação vão estar relacionados, então, com o ritmo cardíaco normal, esse animal vai apresentar uma palpitação ou um aceleramento dos batimentos cardíacos. O animal também pode apresentar algumas alucinações, então, às vezes, ele pode ficar bravo, morder, rosnar, né? Sendo que isso não seria comum do animal, né? Às vezes, é um animal mais calmo, mais tranquilo. Então, ele pode ter esses quadros. Também posso ter cansaço ou, então, debilidade, que vão ser anormais, já que o animal cai de uma maneira, assim, complicada, né? Tipo, não é comum esse quadro pra ele. O animal também pode ter problemas de visão, então, você estimula, você faz o teste de reflexo com uma lanterna, esse animal não responde, ou ele não demonstra estímulos, né? E também o animal pode ter perda do apetite e quadros de náusea. O exemplo que eu trago aqui é a espirradeira, né? Que é uma árvore também bastante comum, principalmente pro pessoal aí um pouquinho mais antigo, né? Então, de novo, casa de evó costuma ter bastante dessas árvores em casa. E aí, como eu comentei com vocês, né? Nas próximas aulas, pra facilitar a nossa conversa, eu vou separar entre plantas tóxicas ornamentais, que vai ter um enfoque ou um direcionamento mais voltado pros animais de companhia, né? Então, aquelas plantas que nós costumamos ter mais facilmente em casa, né? Ter uma presença maior dessas plantas em casa. E depois nós vamos conversar sobre plantas tóxicas de interesse agropecuário. E aí o enfoque vai mudar, né? Porque vão ser aquelas plantas mais comuns de pastagem ou de zona rural, ou que a gente, às vezes, não tem tanto contato, mas que vai ter uma importância muito grande pra esses animais de produção, tá ok? Então, nós vamos depois discutir esses outros dois grupos nas próximas aulas. Deixo pra vocês aqui as referências bibliográficas consultadas pra aula de hoje, né? Baseei bastante essa aula em artigos, em resumos, em relatos de caso. Então, tentando aí demonstrar pra vocês uma aplicabilidade de conhecimento de plantas tóxicas. Gostaria de me colocar à disposição caso vocês, após assistirem a aula, tenham alguma dúvida ou quisessem fazer alguma colocação. Então, fico à disposição de vocês. Agradeço imensamente a paciência e por poderem assistir esse vídeo, né? E, com certeza, pessoal, acho que espero dentro em breve poder estar juntamente com vocês aí, pessoalmente dentro de sala de aula, pra gente continuar aí a estudar essa parte de toxicologia e plantas tóxicas na área da medicina veterinária. Então, muito obrigada, pessoal, e mais uma vez até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.